Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur respondendo os comentários dos vídeos, né? Eu vi aqui que tem muito comentário, vou tentar responder todos em um único vídeo só, pra não enrolar. Espero que esteja tudo bem com vocês, vamos lá. Ó, o Eletro Eletrônica falou, creio que essa novela falando do XRP é um vídeo que eu falei que a SEC pode ter sanções se não cooperar. Ele falou assim, creio que essa novela é apenas para fazer com que o XRP seja conhecida. Além disso, podem dizer depois de tudo que ela é confiável, pois já foi julgada, e não encontraram nada de errado, e com isso promovem o token e garantem ser um cripto legal e confiável. Pode ser mesmo, viu, Eletro Eletrônica? Bem possível disso acontecer, né? E a Ripple, tendo um respaldo da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a empresa ganha sim nome no mercado. A Amanda respondeu, falou, teatro puro, o judiciário é isso. Não duvido também, né? Tem as teorias aí das conspirações, eu gosto muito dessas teorias, e algumas das teorias falam que realmente é um teatro, para que, né, os bancos centrais ainda possam preparar para os lançamentos das CBDCs. E o palpite de futebol, tá com a foto aqui do Clayton. Também acho isso, né? Mas faz tempo antes que o XRP era pouco falado hoje. O mundo esperava para ver o resultado e comprar XRP, né? Tomara. Serginho disse muito bom, obrigado, Serginho, pelo apoio. Denilson, boa tarde a todos. Martelo próximo de ser batido, tô na expectativa. Só de ver a novela acabar, já fiquei contente. Eu também, Denilson, tô na expectativa aqui, né? Parece que cada vitória que a Ripple tem em cima da SEC, e ela também recusando a entregar os documentos sobre a Ethereum Bitcoin, No meu ponto de vista, parece ser um ponto bem favorável aí para o XRP e para a Ripple. Amanda comentou de novo, teatro puro. Pode ser, Amanda, pode ser mesmo um teatro. Eu não descarto. O Andrei falou, XRP vai para a Lua em breve. Amém, Andrei. Amém. A gente que investe em XRP torce para que o ativo valorize muito, né? A capitalização bancária é uma capitalização gigantesca. Eu nem faço ideia do tamanho dessa capitalização. É, o palpite de futebol com a foto do Clayton. É o Clayton que respondeu aqui, ó, XRP 589. Um abraço aí, Clayton. O Dr. também, XRP, comenta em todo. XRP rumo a 60 mil reais. Em breve, 15 quadrilhões de reais do todo o dinheiro na Ripple. Não sei, viu, Dr. mas tomara, tomara. O Davi, sai daí doida. Olha lá, porque removeu os vídeos do canal, achava ótimo. Eu não removi nenhum vídeo, não, Sandro. Porque removeu os seus vídeos do canal, achava ótimo. Às vezes é outro, né? Não é comigo, não. Ainda não removi nenhum vídeo, não. Às vezes respondeu, não sei. Se alguém aqui tem canal no YouTube. Se tiver, não tem problema, não. Eu falo aqui na maior boa vontade. E aí, o Clayton aí desisti. O Roberto, esse é doido mesmo. Mas tomara, né? Tomara que chegue a 60 mil. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Mas tomara. A SEC terá de ser extinta. Caia nesses membros, né? Não sei. É muito difícil. Tem uma responsabilidade muito grande o órgão dos Estados Unidos. Com certeza, gente. Tudo vai florescer o governo norte-americano. Os Estados Unidos não dão ponto sem nós. Já falei isso em outro vídeo. E volto a repetir de novo. O próprio Warren Buffett, o maior, né? Um dos maiores investidores do mundo. Falou, nunca invista contra os Estados Unidos. Dos que você vai perder na certa. E o cara só tem 92 anos, se não me engano, de idade. Então, pensa aí a bagagem que ele tem de mercado financeiro. Apesar de ser contra o mercado de criptomoedas, né? Ele sempre é muito focado no mercado de ações. O Gilmarço. Boa tarde, Arthur. Boa noite, Gilmarço. Obrigado aí pelo apoio que você sempre me dá. O ponto de interrogação também. O XRP a 589 dólares. O Eriton. Estou sentindo o cheirinho da vitória também, o Eriton. Estou sentindo o cheiro de uma vitória ou com um acordo, hein? Acho que o acordo é bem mais provável. O Erolon. Isso aí, Arthur. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, Erolon, pelo apoio que vocês dão aí ao canal. Muito obrigado mesmo. Crescendo como investidor, né? XRP a 589 dólares. Tomara. Acho difícil isso acontecer no curto prazo, mas tomara. Rogério, mais um lindo capi da novela favorita. Essa novela aqui é a novela mexicana da bruta mesmo. A gente torce para um final, mas parece que esse final não chega. Rogério, boa semana, Arthur. Vamos logo comemorar. Boa semana para você também, Rogério. Vamos comemorar logo, se Deus quiser. Você é o nosso maior informante. Continue assim. Obrigado, Rogério. De novo. Opa, me sinto lisonjeado. E a minha intenção é essa mesmo. É compartilhar o máximo que eu posso de conhecimento com vocês. Eu falo aqui sempre. Eu não sou o dom da razão. Pode ser que em algumas coisas eu esteja completamente errado. E o feedback de vocês aqui é muito importante. Que eu veja onde eu estou errando e onde eu estou acertando. Fico feliz que vocês estejam gostando do canal. Jociclei, os bancos não entram para perder. Com certeza não. O sistema, na verdade, teve uma crise bancária em 2008. Se não me engano, em 2008 teve uma bolha imobiliária que levou quase que os bancos juntos. Aí os governos entraram no meio e resgataram os bancos. Então, governo e banco trabalham quase que lado a lado. O Arley Rodrigues, show. Sempre acompanhando. Parabéns. Eu que agradeço aí, Arley. Brigadão. Alexandre, e se perder? Acontece o quê? Alexandre, se perder, tem duas coisas que podem acontecer. Ou três coisas. No meu ponto de vista, eu vou falar de duas. Que eu acho que são as mais prováveis de acontecer. A primeira coisa é você comprar o XRP. E daí o XRP passa a se tornar uma ação da Ripple. Então, ao invés de ter uma capitalização de R$ 43 bilhões, se não me engano, agora. Você terá uma capitalização de R$ 10 bilhões. E nem será uma capitalização de R$ 10 bilhões. Porque a Ripple não vai colocar todo o valor da empresa no mercado. Então, por isso o token vai cair, o preço, a cotação vai cair muito. E você será detentor de uma ação da Ripple. Que eu acho que é título. Será considerado como título. Então, é a mesma coisa que uma ação. Ou a Ripple vai trocar a sede da empresa, que eu acho mais provável de acontecer, para um país em que a XRP já é considerada uma criptomoeda. Já que a Ripple falou que 90% dos seus negócios são feitos fora dos Estados Unidos. Então, provavelmente ele não terá esses 10% aí do mercado. E trabalhar com o XRP como uma criptomoeda fora da legislação norte-americana. É o que eu penso. Mas pode acontecer coisa até pior. E você está falando um cenário bom. O palpite de futebol, o Clayton. E aí, Clayton, você está escondendo, hein? Mas a sua foto aqui te entrega, rapaz. XRP a 589. Muitos ainda não acreditam que esse processo está a ganho. Acho que esse processo foi só uma jogada da XRP para ser falada em todo mundo. Tomara. Tomara mesmo, Clayton. Todos irão comprar o Clayton de novo. Todos irão comprar o XRP quando ele ganhar. E principalmente quando a SEC falar que irá fazer o mesmo com outras moedas. Esse processo, gente, é muito importante não só para a Ripple, mas para o mercado no geral. Se a Ripple perder esse processo, um monte. Mas um monte mesmo de criptomoedas entrará também no bolo. Boa noite aí, Gilmarcio. De novo, um abraço para você. Muito obrigado aí pelo apoio. O Saulo, XRP, Foguete aqui. Tomara. Wagner Borges, XRP, Ruma Lua, se possível, as galácias. Tomara, Wagner. O Clayton Roja, obrigado, Arthur. Vou guardar minha XRP. Acredito muito no projeto. É minha aposentadoria. Eu também acredito e gosto do projeto, Clayton. Só que eu deixo o XRP no número 5% do meu portfólio de alto risco. Porque acredito que o ativo é de alto risco por causa desse processo com a Comissão de Valores Mobiliários. E porque o XRP é uma moeda centralizada ainda. Tem uma boa parte nas mãos da empresa Ripple. Palpito de futebol. Boa noite. Boa noite aí, Clayton. O ponto de interrogação de novo, 589. Denilson, boa noite, Arthur. Salve, galera. Avanti, XRP. Tomara, Denilson. O André, esse ano, 20 dólares. André, eu acho difícil. Mas, Tomara, eu acredito nos 3 até 5 dólares, assim, no máximo, o XRP, com o mercado indo bem. Nós tivemos aí várias notícias de descapitalização do mercado. A China, principalmente, não abriga com o Bitcoin. E o Elon Musk com a Tesla. Tem várias notícias aqui falando sobre a manipulação do Elon Musk no mercado. Então, isso aí pode realmente atrapalhar vários investimentos. Não só de XRP, mas de outros ativos também. O Elivan, Arthur, você leva jeito para ser YouTube. Estou sempre aqui vendo seus vídeos, mano. Sucesso. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu achei que eu nunca levaria jeito. Até peguei meus... Pega meus primeiros vídeos aí, gente. Vocês vão chorar de rir. Mas, com o tempo, vai melhorando. Com o tempo, vai melhorando mesmo. É o Sargento. Seria fantástico... Aguiar. Seria fantástico se houvesse uma queima de token. Diminuísse pela metade do XRP. A Ripple diz que está aberta a fazer esse tipo de negociação. Então, eu acho pouco provável. Mas, seria muito bom mesmo. Mas, muito bom mesmo ter 50 bilhões de tokens a menos. O ponto de interrogação... XRP589. Parabéns pelo canal. Uma terapia para manter minha XRP. Obrigado. Mas, você tem que lembrar que eu coloco o ativo como alto risco. Por isso que, às vezes, colocar todo o seu patrimônio num único ativo só, a pessoa tem que saber muito sobre o mercado de criptomoeda. Muito sobre o ativo e o que ela está fazendo. E eu acho, mesmo a pessoa tendo um conhecimento enorme sobre o mercado do ativo, colocar tudo num único ativo, eu acho muito arriscado. O Jets, boa noite, Arthur. Poderia falar mais em outra oportunidade a respeito desse token que o detentor XRP ganharia? Qual seria? Canal top. Acompanha diariamente. Abraça. O Jets já passou. Mas, no XRP já passou. Mas, parece que vai ter também essa listagem com a Litecoin. É um token da rede Flare. Que é um token chamado Spark. Que já foi lançado, mas ainda não está no mercado. Já foi lançado, entre aspas. Já tem cotação aí falando que já está valendo mais de um dólar. Mas, ainda não está disponível para comprar o da rede Flare. E, quem tinha um XRP, ganhava um desse token. E, agora, parece que vai acontecer a mesma coisa com o Litecoin. Eu não tenho certeza. Estava previsto para conhecer. Não sei se já aconteceu ou se ainda vai acontecer. Isso foi em dezembro. Umas duas semanas antes do processo. Uma semana antes do processo. A ser aberta. A ONU em radioativos. Da onde vocês tiraram esse valor de 580? Dos Simpsons. Tiraram do Simpsons. E, eu não cheguei a ver. Não sei se é montagem também. Mas, chegaram a falar que o Simpsons postou o XRP 589 dólares. Mas, eu não cheguei a ver. Falaram também de um vídeo da Tesla colocando o XRP num carro elétrico. Também não sei se é verdade ou se é fake o vídeo. Acredito na ADA e OS. XLM. Mas, como sou pobre, meu foco é na XRP. Não, Unirradioativos. A ADA não está cara. A ADA está valendo um dólar também. Quase dois dólares. Opa, deixa eu baixar aqui. Travou aqui. Então, não está cara, não. Tá? Só deixa eu perder aqui. Eita, nossa. Vamos lá. Vamos lá. Perdi aqui. Não vai ter edição nesses vídeos. 20 dólares. Aqui, mano. Aqui, voltei. Achei. O Rodrigo. Segundo a Flare. Os Flare Sparks. Que são tokens que a Ripple está distribuindo. Vão sair em meados de junho e julho. Parece que vão sair mesmo. Mas não sairão todos, viu Rodrigo? Até onde eu sei. Por exemplo, se você tem mil Sparks para receber. Provavelmente você vai receber de 10 em 10. De 100 em 100 por mês. Parece que eles não vão liberar todos. Mas o bacana é que mesmo sem ser lançado. Ele já está valendo 1 dólar e 50 centos na BitTru. Lembrando, o Flare vai engolir o Ethereum. A Flare é uma concorrente muito forte da Ethereum. E já está 1,50. Eu falei 1 dólar. O Rodrigo já atualizou aqui. Falou que já está 1,50. Deixa eu voltar aqui. Nico, se é que pode ter sanções. Entre aspas, vai nessa. É, o governo norte-americano é muito improvável. Realmente de ter algumas sanções. O João Pix usa uma parte da tecnologia da Ripple. Sim, o mercado Bitcoin fala sobre isso. Eu não conheço ainda, viu João? Não sei se usa ou se não usa. Mas, talvez utilize sim. Porque eu vou até pesquisar. E vou ver se eu consigo trazer alguma notícia sobre isso. Mas até onde eu sei. Eu não sei realmente se utiliza a tecnologia da Ripple ou não. Boa noite. Boa noite. Até mais. No começo acreditei nessa moeda. O minerando. Mas hoje não compro mais nenhuma. Acho que o XRP é furado. Eu só mantenho 5% do meu portfólio em XRP. Conforme eu vou aumentando os meus aportes. Eu coloco lá 5%. O Jackson. Gosto muito de sua análise conservadora. Penso assim como você. Apesar de estar no mundo das criptos há pouco tempo. Eu creio que se o XRP chegar a 10 ou 20 dólares. Já vou estar muito feliz. Eu também tenho esse mesmo tipo de pensamento. Muita gente não gosta de uma análise conservadora. Como eu falei. Muita gente às vezes prefere thumb de XRP a 10 mil dólares. 60 mil dólares. Nenhuma coisa ainda que eu vejo longe de acontecer. Pode acontecer com a capitalização bancária. E tudo que o projeto tem programado. Se tudo der certo. Pode. Mas eu acho pouco provável ainda. Então eu vou com calma nas minhas análises. E vou também procurando estudar ativos mais fundamentalistas. Tem aí a ADA. Lembrando que esses vídeos não são recomendações nem de compra. Nem de venda de nenhum ativo. Tem a Chainlink. A Polkadot. A Bitcoin. O Litecoin. A Ethereum. Tem quem mais? Deixa eu ver. A Vete. A BitChain. Então tem muito ativo aí com bons fundamentos no mercado. O Alexandre. Semana que vem vai ter baiano querendo comprar Bitcoin no vídeo. Que eu falei do El Salvador que usa Bitcoin. O presidente do El Salvador quer agora adicionar a moeda Bitcoin. Como uma moeda do país. Falando que se 1% da capitalização entrar do Bitcoin no país. Como investimento. O PIB já sobra 25%. Já sobe 25%. Então ele está tendo uma análise aí. Bem boa. Bem. Uma perspectiva bem boa na criptomoeda. E se o Bitcoin conseguir isso gente. O mercado de criptomoedas inteiro ganha. Não só o Bitcoin. Alex Gomes. Governos são como cafanhotos. É. É complicado. Wagner. Acho muito bom os seus comentários. Sempre com os pés no chão. Mas sou muito novo neste mercado. Você teria alguma moeda para me indicar e comprar dele? Obrigado. Fiquem todos com Deus. Eu que agradeço aí Wagner. Pelo apoio. Eu sempre falo para vocês estudarem mais o mercado. Estudar as empresas por trás. As pessoas por trás. Qual o problema que a criptomoeda está tentando resolver no mundo. E daí você faz seus investimentos tranquilo. Se você quiser adicionar uma análise gráfica para ver um ponto de entrada melhor. Pode adicionar também. No dia a dia. Mas aí todos os projetos que eu falo no vídeo eu não posso recomendar. Porque eu não sou analista financeiro. Eu não tenho nenhum título para isso. Então eu não posso dar recomendações nos meus vídeos. Mas os vídeos que eu faço aí no YouTube. A maioria. São ativos que eu invisto. O Aaron sempre ligado nos seus vídeos. Meu amigo. Eu que agradeço aí o Aaron pelo apoio. XRPA589 de novo. Bom dia aí. Boa noite para você. Clayton de novo. Shiba chega a um dólar. Ou a Alphogames perguntando. Acho difícil, viu? Não acredito não. Eu acho difícil. Acho que não chega a um dólar não. Acho que não chega nem a um centavo de dólar, viu? Não sei. Acho muito difícil. O Alphogames. Mais um inscrito. Obrigado aí o Alphogames pelo apoio. Muito obrigado mesmo. O Cássio, apoiador do canal. Uma hora os tolos vão deixar de ser tolos. E parar de seguir as especulações do Elon Musk. No vídeo que eu gravei sobre a manipulação do Elon Musk. Infelizmente, Cássio. Muita gente ainda cai na onda do Elon Musk. E qualquer Twitter que ele dá, o ativo sobe, né? Esse ativo que ele fez subir de um conteúdo adulto, né? Um conteúdo pornográfico. Eu nunca nem tinha ouvido falar. Fiquei sabendo por causa dele. O Gilmarcio aí de novo. Obrigado, Gilmarcio, pelo apoio. Muito obrigado mesmo. Paulo, eu sabia que esses comes tinham algo errado, né? Hoje, então... Então é isso, galera. O vídeo ficou um pouquinho longo. Vou tentar trazer outro vídeo amanhã. Tá bom? Um abraço. Espero que esteja tudo bem com vocês. Muito obrigado aí pelo apoio. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.